Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele e meus amigos E aí mano, hoje é o Alan e os Event Robson aqui Exatamente rapaz, Alan e os Robson dos eventos aí, porque nós temos que trazer mais conteúdos aqui pra vocês De Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós estamos pegando mais um tópico aqui do Event Robs Onde eles traduziram pra gente, eles pegaram na verdade informações lá do Game Informer Do diretor de Street Fighter 6, que é o Takayuki Nakayama, eu dei uma olhada na minha colinha pra não errar o nome do cara aqui Onde ele traz pra gente uma ideia de que o Street Fighter 6 quer resgatar, de acordo com ele, as raízes ali do que era a sensação de se jogar Street Fighter 2 Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui com vocês no vídeo, trazer aqui esses conceitos, a visão do Nakayama a respeito disso também Então já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meu querido Alan, é o seguinte cara Nós estamos aqui com o site do Event Robs aberto, a gente vai ler aqui um bom trecho deles pra vocês na íntegra né Pra que vocês possam entender tudo que tá rolando e depois a gente comenta um pouquinho a respeito da nossa perspectiva em cima disso daqui O Game Informer conseguiu conversar com o diretor e produtor do jogo, Takayuki Nakayama e Shuhei Matsumoto Respectivamente para discutir Street Fighter 6 e o que ele está tirando do passado para garantir um futuro brilhante Não é surpresa que a Capcom esteja olhando para os títulos anteriores de Street Fighter 6 em busca de inspiração Todo o Drive System, que é uma parte extremamente importante do jogo, está repleta de referências e ideias de mecânicas de jogo mais antigas Drive Parry é claramente inspirado e modelado no sistema de parry de Street Fighter 3 O Drive Impact se baseia no Focus Attack de Street Fighter 4 Mesmo o simples fato de que os lutadores começam cada luta com um medidor de drive cheio Parece ser uma chamada de volta ao Street Fighter Alpha 3, onde cada competidor iniciou uma luta com a barra cheia Pela primeira vez, porém, ouvimos que é a maior influência de Street Fighter 6 Nakayama disse ao Game Informer que o último jogo da série, que é o 6 no caso né Pretende ser uma releitura de Street Fighter 2 para a era moderna E aqui a gente tem um trecho do Nakayama falando Mas em termos de títulos anteriores, definitivamente estamos olhando para o clássico Street Fighter 2 Estamos vendo como podemos reimaginar Street Fighter 2 e interpolar isso em uma estética e cenário visual modernos Nakayama continua dizendo que é difícil comparar Street Fighter 6 com outros títulos Ele menciona que a série Final Fight também tem uma grande influência Embora isso seja visto principalmente no cenário do jogo e em seu mundo conectado ao Street Fighter 6 Já que nós temos ali a adição da cidade de Metro City Que vai estar no jogo, principalmente na campanha Que a gente vai fazer parte ali, que a gente vai jogar Que a gente não tem muitos detalhes, eles devem revelar isso pra gente um pouco mais pra frente Embora seja certamente interessante ouvir que Street Fighter 2 é a principal influência aqui Não é tão chocante, a versão base de Street Fighter 2 no Super Nintendo Continua sendo o jogo mais vendido de todos os tempos E esta é apenas uma parcela de uma série com inúmeras atualizações e ports Não só isso, mas Street Fighter 2 é reverenciado com o nascimento e a fundação Dos jogos de luta competitivos e do gênero como conhecemos hoje Então é lógico que a Capcom estaria olhando pra trás Pra poder tentar recapturar seu sucesso e sentimento dos fãs No caso com Street Fighter 2 Além disso, outros dos maiores sucessos de Street Fighter da Capcom Veio na forma de Street Fighter 4 de 2009 Que teve seu desenvolvimento fortemente influenciado por Street Fighter 2 Turbo Até agora, certamente parece que a recepção positiva de Street Fighter 6 Não é diferente das primeiras impressões de Street Fighter 4 e do hype que ele construiu Será interessante ver de que maneira o clássico Street Fighter 2 se manifesta em Street Fighter 6 Neste momento, o próximo título definitivamente parece ter Street Fighter 2 em seu núcleo Mas também parece estar criando sua própria identidade através da reinvenção de mecânicas de jogo Icônicos de iterações anteriores da franquia Como está atualmente, o elenco jogável em Street Fighter 6 consiste na maioria dos representantes do 2 Embora isso não seja muito, considerando que apenas 5 personagens foram revelados até agora Os guerreiros padrão, vamos dizer assim, que estão comentando aqui no texto Ryu, Chun-Li e Gael estão de volta para mais uma rodada Mas acho que Ryu também pode ser tecnicamente considerado um personagem de Street Fighter 1 Os outros dois são jovens recém-chegados como Luke e Jamie Com Luke fazendo sua estreia oficial em Street Fighter 5 como o último personagem DLC E é aqui no final do texto, pessoal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí Do vídeo da Game Informer, onde o Nakayama fala a respeito do Street Fighter 6 E essa ideia de trazer aí, né, o cerne do Street Fighter 2 para esse novo jogo Pra poder tentar elevar ainda mais, né, o Street Fighter, a sua era de ouro aí, né E aí, Alanis, o que você achou de tudo isso que foi dito aqui? Qual que é o seu sentimento com relação ao que o Nakayama tá falando de O Street 6 ser uma inspiração, assim, forte no Street Fighter 2, cara O Street Fighter 6, quem jogou, comentou que ele é diferente de tudo aquilo, né Ele não é parecido com o Street Fighter 5, não é parecido com o Street Fighter 4 E se tinha uma coisa que era muito interessante no Street Fighter 2 É a liberdade que você tem de criar a sua estratégia, mesmo com poucos golpes Então, o Ryu e Ken tinham três golpes, o resto era a sua criatividade E você pode jogar de inúmeras formas diferentes Isso é uma coisa super legal ali E isso é uma coisa que quem jogou falou que dá pra sentir no Street Fighter 6 Essa sensação de que você pode montar a sua estratégia particular ali De fato, Street Fighter 2 foi um jogo que ensinou todo mundo a fazer jogo de luta Existia jogo de luta antes do Street Fighter 2 Mas o que aconteceu depois do Street Fighter 2 Foi, na verdade, a mesma coisa que aconteceu no mundo dos games Depois de Mario 64 Depois de Legend of Zelda, Ocarina of Time Onde você criou uma tendência e você montou uma escola, sabe Todo mundo veio a partir dali Não é fazer uma taba, então a gente vai começar a trabalhar assim Porque é assim que faz, sabe Essa é mais ou menos a sensação que tem de impacto pro mercado, né Então, nesse sentido, o que a gente tem sobre Street Fighter 2? Você tem uma ideia de um gameplay sólido, né Onde você tem todos os fundamentos de jogo de luta ali Que são muito bem aplicáveis E você tem também uma espécie de nova tendência pro mercado, né Então, quando ele fala que Street Fighter 6, né Que ele tá se baseando, que ele quer fazer uma releitura Do Street Fighter 2 pra esse momento O que eu espero é isso, sabe Um jogo que crie tendência E um jogo que traga todos os fundamentos de jogo de luta que a gente tá acostumado Exatamente, cara É como o pessoal do Event Hubs aqui comentou, né Que tem partes aqui que são trechos do Nakayama E tem partes aqui que é da matéria mesmo Que o pessoal do Event Hubs colocou E eles falam aqui, ó O Street Fighter 2, ele é reverenciado como nascimento E a fundação dos jogos de luta competitivos E do gênero como conhecemos hoje Ou seja, é que nem o Alance falou O Street Fighter 2, ele foi o molde Ele foi a base pra muita coisa que veio depois Em termos de jogos de luta, entendeu Principalmente nessa parte do competitivo Até hoje mesmo tem gente que joga Street Fighter 2 de forma competitiva E você vê a luta dessa galera, mano É uma parada assim de outro mundo Porque é muito louco E é justamente essa questão da liberdade Eu acredito que é o cerne da parada Porque a gente vê que o Drive Gold Ali que eles estão implementando E buscando ali inspirações de várias versões diferentes do jogo Como a gente comentou nesse texto aqui também, né Ele vem justamente pra poder trazer essa liberdade Em termos de criação de estratégias Porque assim, ah, você vai ter que jogar simplesmente ali Bitolado em Drive Impact Bitolado em Drive Parry e tudo mais Não, cara Você pode criar sua própria estratégia de jogo aí São mecânicas que você tem à sua disposição Mas é aquele negócio de risco e recompensa A gente vai ter que pensar muito bem antes de utilizá-la Porque tem forma de você counterá-las também Ele realmente traz essa liberdade maior, vamos dizer Diferente do Street Fighter 5 Como a gente mencionou em um vídeo anterior aí, né Que saiu recentemente Saiu no último vídeo, se eu não me engano Que a gente comentou isso aí Que pra muitos parecia chato, inclusive pro próprio Daigo Então eu acho isso muito legal, cara Essa ideia Porque assim, do Street Fighter 5 pro 6 Mudou basicamente tudo lá dentro A gente tinha o Yoshio Noriono Que tava trabalhando lá nas versões do Street Fighter mais recentes Tiraram o cara e automaticamente já meio que mudou tudo Então eles realmente tão com uma visão nova E eu acredito que a gente pode realmente esperar uma coisa bem diferente, vamos dizer Do que foi, por exemplo, Street Fighter 5 e o 4 Não diria tanto o 4 Porque quando essa versão veio em 2009 Foi um boom Eu acho que o Street Fighter 6 pode sim trazer uma nova fase Um novo refresco pra franquia Com base na ideia de releitura Eu arrisco aqui, Caio Fazer uma previsão pra roster Doze personagens Começando com os oito World Warriors E mais quatro personagens extras ali Incluindo Luke, Jamie E mais dois Pra completar ali o roster Porque foi isso que aconteceu no Street Fighter 2 Champion Edition Então você tem o roster principal Com oito personagens E o Champion Edition adicionou nos quatro mestres O Vega, o Bison, o Sagat e o Balrog Então dá pra acreditar que eles podem lançar com um roster de doze Oito World Warriors e quatro extras É o que eu chuto aqui Porque já que é uma releitura do Street Fighter 2 Então Talvez eles vão trazer o maior número de situações familiares possíveis Não, então Eu acho que é uma ideia super legal E seria uma baita de uma referência Obviamente ao Street Fighter 2, né cara Eles trazerem todos os personagens do roster principal Dessa versão do jogo E mais alguns novos, né Como eles já trouxeram Luke Que chegou no Street Fighter 5 E eles avisaram que ele seria um dos pontos principais dos seis E agora o Jamie também E eles colocam mais dois Como por exemplo a própria Kimberly Que nós já vimos aparecer no telão do trailer Então ela deve ser uma das personagens novas Que eu acho que vai chegar no roster principal Que pode ser junto também com esses World Warriors que o Alan comentou Eu acho que faz super sentido, mano Se eles forem ousados Eles fazem um roster de Super Street Fighter 2 Que aí tinha mais boneco, né Eu não lembro quantos eram ali O que eu quero mesmo é saber Quando é que vem o Ken Pois é Eu tô achando que já tá passando da hora já De eles mostram o Ken pra nós Que eu tô ansioso, mano Tô ansioso E eu acho que a Kemi vai vir nesse bolo aí também Ainda mais depois daqueles vazamentos que enrolaram aí Já mostrando a personagem Eu tô achando que eles não vão deixar isso passar em branco não Entendeu? Porque a galera já tá sabendo E a gente viu naquele videozinho que a gente fez, né Alanis? Vendo as imagens lá do World Tour Naqueles telões e tal Aqueles monitorzinhos lá embaixo Que tinha o Gaio em frente da Kemi lá Numa luta Então eu acho que ela é uma das prováveis que serão reveladas também Bom, minha gente Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo aqui essa visão, né Do Nakayama aí, o diretor De como eles estão querendo trazer o Street Fighter 6 pra nós Os nossos comentários acerca disso também E obviamente a gente quer saber de você agora Querido espectador que tá assistindo agora O que vocês pensam a respeito disso? Qual a interpretação de vocês Com base nesse daqui do Nakayama, entendeu? Como vocês acreditam que eles vão utilizar o Street Fighter 2 aí Pra poder moldar a imagem do 6 De que forma pra vocês, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de cada um A gente vai adorar ver E não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho